Com licença, o presidente João Goulart deseja falar com urgência com o presidente Kubitschek. Você sabe que os tanques e as tropas já saíram de Juiz de Fora. E que a revolução começou às quatro da manhã em Minas Gerais. Esse movimento que explodiu em Minas vai ser debelado. O maluco do general Mourão será derrotado pelas tropas fiéis ao governo. Jango, o país está pegando fogo. Quando você me chamou aqui, eu vim pensando em que conselho devia lhe dar. Você deve lançar imediatamente dois manifestos. Um à nação, repudiando o comunismo. Outro às forças armadas, garantindo que vai respeitar a hierarquia e a disciplina. Mas eu não posso deixar de lado as forças populares que me apoiam. Você apoiou o levante dos sargentos e a revolta dos marinheiros. Você subverteu perigosamente a hierarquia militar. Os empresários estão conspirando com as forças armadas. A classe média está marchando com Deus pela família. Você precisa tranquilizar o país. Eu não posso fazer isso. Daria a impressão de que eu estou com medo. E você sabe que o país precisa das reformas de base. Precisa. Mas você não vai ter a menor chance se não for pela via da conciliação. Você não tem escolha. Ou faz o que tem que ser feito, ou não vai comandar nada. Durante o meu governo, eu adotei um princípio básico. Eu não tenho compromisso com o erro. Se eu errei, devo voltar atrás. Você está errado, Jango. Ou volta atrás, ou perde tudo. Jango partiu para Brasília e lá chegando, percebeu que já não governava. Ouviu apelos para resistir, mas preferiu ir para Porto Alegre e de lá para o seu longo exílio no Uruguai. O Brasil lhe deve a decisão sensata, humilde e corajosa de evitar o derramamento de sangue. Agora, o Brasil lhe deve a decisão sensata, humilde e corajosa de sangue. E o Brasil lhe deve a decisão sensata, humilde e corajosa de sangue.